Hino ao Crítico Da paixão de um cocheiro e de uma lavadeira, Tagarela nasceu um rebento raquítico. Filho não é bagulho, não se atira na lixeira. A mãe chorou e o batizou. Crítico. O pai, recordando sua progenitura, vivia a contestar os maternais direitos. Com tais boas maneiras e tal compostura, defendia o menino do pendor à sarjeta. Assim como o vigia cantava a cozinheira, a mãe cantava a lavar calça e calção. Dela, o garoto herdou o cheiro da sujeira e a arte de penetrar fácil e sem sabão. Quando cresceu do tamanho de um bastão, sardas na cara como um prato de cogumelos. Lançaram-no com um leve golpe de joelho à rua para tornar-se cidadão. Será preciso muito para ele sair da fralda? Um pedaço de pano, calças e um bornal? Com o nariz grácio, como um vintém por lauda, ele cheirou o céu afável do jornal. E em certa propriedade, um certo magnata, ouviu uma batida suavíssima na aldrava. E logo o crítico, da teta das palavras, ordenhou as calças e o pão em uma gravata. Já vestido e calçado, é fácil fazer pouco. Dos jogos rebuscados, os jovens que pesquisam e pensar. Quanto a estes, ao menos é preciso mordiscar-lhes de leves tornozelos loucos. Mas se se infiltra na rede jornalística algo sobre a grandeza de Panky, ou Dante, parece que apodrece, ante a nossa vista, um enorme lacaio balofo e bajulante. Quando, por fim, no jubileu do centenário, acordares em meio ao fumo funerário, verás brilhar na cigarreira souvenir o seu nome em caixa alta, mais alvo do que um lírio. Escritores, há muitos, juntem um milhar e ergamos em início um asilo para os críticos. Vocês pensam que é mole viver a enxaguar a nossa roupa branca nos artigos? Texto de 1915, traduzido por Augusto de Campos e Boris Schneiderman.